Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem em Deus mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 14, 17 Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons seipeiros terminaram seu trabalho, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo, os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo, que aparece além do véu. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, Para os santos transladar, sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, ouço cor angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia, aleluia, asal cordeiro, estamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, sim, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar.